Fala galera, eu sou o Ronaldo Rossi e estou aqui mais ou menos para contar a saga da perda de peso. Hoje é o dia 33 e essa semana eu vou falar a respeito de se é possível ou não beber e perder peso ao mesmo tempo. O que você acha? Essa semana passada, pouco mais de uma semana, eu tive um evento na Surgere Tarantino, que eu fui lá no lançamento da cerveja Manchinha. E aí encontrei os amigos e chego naquele rolê de tomar aquele golinho, depois daquele golinho vira um golinho maior, depois uma caneca, enfim. Mas no dia seguinte eu estava uma puta numa ressaca moral, bravo, irritado, triste, enfim, um monte de coisa de não ter gostado exatamente do que eu tinha feito. E aí, pô, aquela pergunta, pra que fazer isso? Então, uma das coisas que eu fiz foi um desabafo público no Instagram. E aí dá uma olhada, inclusive se você não me segue no Instagram, dá uma olhada lá, é o chefe Ronaldo Rossi. E aí muito do que eu estou falando vai estar lá mais detalhadamente, mais, uma dinâmica um pouco maior. E aí nesses comentários que eu recebi, e foram muitos, eu recebi um especial de um grande amigo, Pierre Martins, veio aqui ontem, inclusive foi super legal, e ele falou a respeito de, que ele perdeu 10 quilos, e cara, parabéns, está realmente muito bacana. E aí dentro desses 10 quilos, o que que poderia fazer? Que ele teve que parar absolutamente de beber, pra sentir que no caso dele, era onde ele poderia perder peso. Mas e aí? Ele consegue ficar longe da cerveja e eu não consigo? Eu não consigo, né? Tipo, meu dia a dia, por mais que eu adore, não é que eu estou fazendo uma desculpa, não é isso. Mas eu adoro isso que eu faço, mas eu sou obrigado muitas vezes a tomar. Eu acabo recebendo um monte de cerveja de amostra, a gente tem que preparar para os cursos, uma coisa que eu tenho, eu sou obrigado a ter o contato com o álcool, eu tenho que entender como isso na minha vida vai poder ter uma relação direta, com beber e perder peso. O que que eu fiz? Comecei a pensar a respeito de como a gente poderia, de uma forma ou de outra, trabalhar para que isso tivesse uma sequência em relação à dieta. Eu, assim como você, provavelmente já deve ter feito uma série de dietas punitivas, uma série de dietas restritivas que viraram punição, né? E se você for nessa punição, você inicia aquela briga por não comer, não quero, não vou, então saio de um evento, deixo de ir no outro, acabo não provando alguma coisa, não querendo, me privando, passando bastante vontade, e aí uma moto escandalosa passando, e aí a partir disso acaba vindo uma punição, você sente realmente que está se punindo por estar fazendo uma atitude como essa. Até que ponto isso é legal? A gente não consegue livrar, seguir uma dieta dessa forma por muito tempo, mas a irritação aumenta, e a hora que essa irritação aumenta, você vai comer sem saber o que está comendo. Você come para tampar um buraco, um buraco cavado por frustrações, por raiva, por solidão, por ter perdido momentos, e você come sem saber o que está comendo. Você come exatamente só para tampar esse buraco que ele é entampado. E aí a hora que você acorda de novo, uma hora que você fala, puta, olha a merda que eu fiz mais uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a dieta. Eu vou voltar para a dieta tendo mais quilos ainda do que eu tinha antes. Ou seja, esse padrão, onde você precisa estar sempre acelerado, sempre fazendo, voltando cada vez mais, iniciando tudo de novo, não vale exatamente a pena. Eu cansei disso. Você não cansou? Já deu. Vamos tentar fazer uma coisa diferente agora. Esse final de semana eu tive alguns eventos, e eu pude, sei lá, programar o que eu ia ou não fazer nesse sentido. Uma das coisas que eu fiz foi um evento de cervejeiros, e eu fui convidado para o lançamento da cervejeira nirvana, numa barbearia. E aí, sim, a galera já está entrando na onda de que vai cortar junto a barulha comigo, vai formar junto e tal. Primeiro lá, eu estava mantendo a minha elegância habitual, ó, né, assim, e a partir daí eu... Ah, vamos tentar manter, mas eu consigo chegar nesse sentido. Eu percebi na metade do caminho que eu poderia testar em mim os efeitos práticos do consumo mundial, como seria, exatamente, na prática, como essa coisa aconteceria. Saí de lá, eu fui exatamente por convite do Zanotto, o Gorninho Zanotto, nosso amigo que você já conhece aqui pelo nosso... como um primeiro público, o primeiro integrante público do IRR Magrão Team. Ele veio pedir ajuda e tá, a gente pode estar super feliz com o que já conseguiu nessa primeira semana. Cheguei lá, o Consuma Beer, ele com a Conis Beer, o pessoal da Vambim, o pessoal da Laca Mineira, o pessoal da Labica, Maze, hein? Cada um com duas cervejas, imagina, né? Já devem imaginar como foi a partir daí o que a coisa aconteceu. Cara, posso adiantar que foi sensacional a ponto de eu gravar um rolê cervejeiro no improviso, na chuva, pô, ficou muito bacana. Mas aproveitou das cervejas, e aí? Foi igual, mais ou menos. Eu comecei a entender que eu teria alguns limites pra poder trabalhar. Eu comecei a trabalhar principalmente a cabeça. Mais importante fazer esse trabalho inicial da cabeça do que só depois sofrer com os resultados que vieram dali pra frente. Escutar pra vocês alguma coisa como o álcool reage no nosso corpo pra que vocês entendam o porquê dessa dúvida. Se eu perguntar pra qualquer profissional de saúde de qualquer área, falar assim, escuta, o álcool, e aí? Vale, não vale? Pode, não pode? Cada um vai falar uma coisa. Se você perguntar como faz pra tratar gripe, o cara vai te falar. Cada um vai te falar uma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, eu tô falando pra vocês no único consenso que todo mundo tem, incluindo eu. Consumo moderado, ok? Não adianta falar dos grandes exageros. Isso, porra, faz mal pra caramba. Mas consumo moderado. No meu caso de cerveja, a quem prefira vinho, a quem prefira destilado, beleza. O efeito prático é quase igual. A cerveja é um pouco pior no sentido de ter quantidades grandes de carboidrato. Azar o meu. Mas o efeito prático no corpo de todo mundo é mais ou menos parecido. O álcool ingerido, ele é absorvido na primeira porção do sistema digestório muito facilmente. Então, um pouco já na boca, um pouco no estômago e a maior parte do odeno. Uma vez absorvido, cai na corrente, parte é excretada pela urina, parte é excretada pela transpiração e respiração e parte vai ser, a maior de todas, vai ser metabolizada no fígado. O fígado é animal. O fígado, porra, o fígado é guerreiraço. O fígado é muito, muito, muito irmão, assim. Toda merda que a gente faz no dia a dia de porcaria, de comer demais, de estragar o rolê, de beber demais, enfim. Quem cuida de melhorar isso é o fígado. O fígado é muito guerreiro. Exatamente por isso que o símbolo, nosso mascote do Cerva Jocast é o fígado feliz, porque, cara, merece demais a nossa brincadeira. O álcool é tóxico, né? Acho que o efeito do álcool acumulado, essa toxicidade acumulada, nós chamamos carinhosamente de porre. Exatamente isso. Você está com excesso de toxina, você está com excesso de volume de álcool. O seu corpo já não consegue mais trabalhar isso. Vai se toxicando, vai te dando um porre e por aí vai. Então, nesse ponto, a gente já passou muito do que é o aceitável para poder fazer, para ter um padrão saudável. Chegando nesse ponto, todo o metabolismo está bagunçado referente à liberação de hormônios e tudo mais. Você vai começar diminuindo a testosterona, que é um hormônio que é fundamental para que você continue queimando gordura acumulada. Então, a gente para com isso. O outro segundo é a liberação do cortisol. Cara, cortisol é o hormônio do estresse. Olha o nome do filho da puta. Não pode ser bom um negócio desse, né? Não tem como a honra de ser hormônio de estresse seja bom. O que ele vai fazer? Ele vai parar de queimar a gordura. Vai sinalizar para que haja parada de gordura acumulada e vai sinalizar para que haja o armazenamento. Ou seja, a gente piora o quadro facilmente. O álcool chegou no fígado, ele vai receber uma enzima que chama álcool de estrogenase e vai converter o álcool em acetaldeído. Mais uma vez, o acetaldeído vai receber uma aldeído de estrogenase e vai converter em acetato. Bem menos tóxico. O acetaldeído ainda é tóxico, o acetato ainda é bem menos tóxico. Só que veja uma coisa, o acetaldeído, o acetato é o jeito bonitinho de você falar astroacete. Fala que beleza. Sabe aquela coisa de acordar, eu não estou azedo? É exatamente por isso. Porque você ganhou uma acidose metabólica. Você ganhou uma acidose metabólica que junto com o acetaldeído circulando te estimula um processo inflamatório. O processo inflamatório todo gordo conhece porque a gente sabe que obesidade é inflamação das células de gordura. Ou seja, até aqui a coisa está bastante complicada. O corpo quer se desintoxicar. Ele quer sumir com o álcool, não quer continuar com isso. Então, só que a hora que ele começa a fazer isso, ele dá tanta atenção para isso que ele para com o restante das coisas importantes. Ele para com a síntese proteica, por exemplo. Ah, isso a gente faz depois. Vamos começar a se eliminar. Melhor eliminar esse álcool. Então, em nível molecular e em nível celular, em uma natureza acontece a interrupção no ciclo de Krebs da metabulação de quase tudo exceto do ácido graxo. Ou seja, a gente volta começa a acumular gordura. Então, mais um ponto para o cortisol começa a fazer isso de novo. A gente acaba tendo um pico de insulina. Esse pico de insulina, a gente sabe quanto é ruim para quem quer perder peso. E esse pico de insulina, sem você estar oferecendo o açúcar, ele pode culminar depois de muito exagero exatamente numa hipoglicemia. Isso é realmente muito prejudicial, muito preocupante para quem chega num momento como esse. Aí já é excesso, super, super excesso. muito contra o que eu estou propondo na vida, não é só nesse momento, não. E aí você tem uma coisa que você fala assim, eu vou no banheiro, eu falei, meu xixizão direto, então estou desinchado. Não. Olha a cara de qualquer gente, qualquer pessoa que bebe muito, ele tem inchado, aquele cara inchado, aquele olho inchado. Por quê? É uma forma do corpo guardar um pouco, por mais que você tenha o sentido de estar desidratando, indo muito ao banheiro, o corpo vai tentar preservar a água e aí o que você faz, você incha. Ou seja, nenhuma vantagem. Fazendo uma conta muito simples de português de padaria, aquela com a caneta atrás da orelha, você vai chegar e vai fazer o seguinte, a cada uma cerveja que eu tomo, eu vou levar duas horas para metabolizar. Não importa o quanto você beba, não importa. Se tomou o equivalente a 10, você vai levar 20 horas. Então, fazendo um exagero, entenda o seguinte, o porquê é preocupante tomar regularmente cerveja durante uma dieta. Você percebe que quando você oferece um volume grande, você vai poder, às vezes, levar 3, 4 dias para corrigir o estrago que você fez. Em 3, 4 dias, eu já não estou mais falando de caloria, eu estou falando de nível metabólico, estou falando de nível muito pequenininho, é onde você consegue não perder peso, além de ter um monte de inchaço acumulado. Então, na balança, não é muita vantagem, de forma nenhuma. Eu fiquei, vou falar para vocês o que aconteceu, eu perdi peso, e aí essa semana que eu me pesei, fui de novo, eu motivei exatamente o meu peso, exatamente como eu estava antes. Eu adoro cerveja, adoro, de fato, é um dos meus maiores prazeres. Eu sei o quanto a cerveja é boa para a alma, eu sei o quanto a cerveja é uma ação social importante, tem uma ação, eu poder encontrar os amigos e poder compartilhar com eles, precisaria da cerveja para isso? Não, mas porra, é legal para caramba, é sempre muito bacana. Se eu conseguir me programar para tomar a cerveja de uma forma inteligente, eu vou fazer muito mais, eu vou ter muito mais ganho positivo de fazer de uma vez por semana do que se eu exagerar de outras formas. Então, minha opinião final, mantive o peso, mas vale, vale muito a pena, de fato, poder, de vez em quando, dar essa extravasada para dar uma cervejinha de forma controlada, calculada. E as conclusões que valem para a cerveja, no meu caso, mas para o seu caso, envolve chocolate, pão, pizza, hambúrguer, tanto faz o que você queira. Escolha um dia para poder fazer, isso é esse dia muito importante. Então, como fazer com esse dia? Meu dia é quinta-feira, estou na loja, recebo amostra de monte, recebo gente para conversar comigo, falar de cerveja, quinta-feira é dia de beber. E aí, quiser beber, aproveita, vem para cá com a gente nesse dia. Escolhe o que você quer beber, ou o que você quer comer, e aprecie cada pedaço, cada gota. Não porque você não vai ter acesso, mas porque você está dentro daquele momento. O que a gente perde na vida enquanto gorda, é que você começa a comer por comer, por compulsão, não sei entender o que está fazendo, e você deixa de apreciar. Quando você aprecia, você dá valor aos pequenos bocados. A melhor coisa que a gente pode fazer é tomar devagarzinho. E aí, cerveja boa, se ficar mais quente, não faz diferença, a gente toma de novo, é sensacional. Quando você escolhe beber por beber, só porque é o dia de beber, ou o dia de sair, ou o dia de hambúrguer, qualquer uma coisa nesse sentido, você acaba comendo porcarias só por comer porcaria. E aí, você vai ganhar peso com cerveja vagabunda. Que vantagem que tem que tem que fazer isso. escolha algo com bastante qualidade. Muita água antes, muita água durante, e muita água depois. Minha opção de dieta, nós vamos falar sobre ela nos próximos vídeos, é a dieta do jejum. O jejum também tem, tem outras coisas, mas eu acredito demais nessa proposta do jejum. Então, o que eu faço? Eu estendo o jejum depois de ter consumido o álcool. Eu não janto, não vou nada, eu vou até o dia seguinte. e a partir daí, eu estendo o período do jejum e promovo uma atividade física um pouco mais intensa do que eu faria de outra forma. Por quê? Para chegar para o corpo e falar assim, ô mano, voltamos, vamos aí, vamos voltar para o nosso ritmo de queima, vamos que vamos. Já passou, foi só um dia no rolê, não quero ficar quatro dias sem metabólico, com metabólico parado, não vou. Vamos fazer queimar esse negócio todo e voltar para o nosso ritmo normal. Acho que eu já falei demais, muito mais do que eu tinha programado, mas a gente ficou bem legal, acho que dá para esclarecer bastante coisa referente ao consumo de álcool. Chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, não está inscrito ainda, indica para a galera, traz mais gente para a gente para poder falar de como é legal poder ter um padrão novo de vida, poder realmente estar mais feliz com os seus ganhos. Beijo do gordo, até a próxima e se for beber na Sergoteca, me chama que eu estou por aqui. Valeu!